Augusto Cassiano, por você ter trabalhado em Itaú, por que não investe nela? O que te leva a não gostar da operação? Eu gosto da operação, mas é teoria do Chevette, certo? Eu tenho o Itaú, que é um banco que roda super bem, que é um banco que é muito funcional, que é muito eficiente. O Cubo foi algo que a gente comentou desde que eles começaram lá a fazer aquele Cubo com startup e tal. Agora está chamando, saiu uma matéria nova aí, dizendo que estão chamando atenção, dobraram de tamanho, tem atraído startup internacional, ótimo, certo? A questão é o quê? O quanto eu pago para estar investido ali. De modo que quando eu olho para o Itaú, eu tenho um banco que é muito forte, muito provavelmente dos maiores aqui do Brasil, o mais eficiente, o melhor que tem, em banco privado de grande porte no Brasil. Mas ele é reconhecido, assim, de modo que o preço dele não tem uma disparidade tão grande do quanto ele é positivo. Diferente do Banco do Brasil, certo? Que é um banco que está tendo resultados muito positivos há bastante tempo, tem batido recorde, aumento violento de lucro líquido e ainda assim a galera fica com receio por causa da possibilidade de ter algum tipo de ingerência do governo, uma coisa que não faz sentido ali naquele caso, certo? O governo quando quer meter a mão tem caixa econômica, tem BNDES, ele não precisa meter a mão no Banco do Brasil que tem capital aberto. Isso já foi conversado também várias vezes. De modo que o quê? Toda vez que eu olho o Banco do Brasil, eu tenho um desconto cavalar em geral, dependendo da tensão política, eu tenho um desconto mais ou menos positivo versus a opção do Itaú, certo? Então, assim, quando eu faço, se eu for trabalhar, eu preferiria trabalhar no Itaú, mas como investidor, a decisão é diferente, como credor, a decisão é diferente. Então, assim, eu vejo essa confusão bastante com frigorífico ali, certo? A galera olha para o frigorífico e aí acha que a gente é o pecuarista e a gente não é o pecuarista. Aí acha que a gente é o consumidor final, a gente não é o consumidor final, a gente é o atravessador da metade. Então, assim, a situação, especialmente no setor ali de pecuária, o fato de estar bom para a rouba quer dizer uma coisa diferente para o frigorífico, uma coisa diferente para o cliente interno, uma coisa diferente para o cliente externo e uma coisa diferente para o pecuarista. Todos estão trabalhando no meu setor, cada um numa etapa da produção, de modo que gera incentivos positivos ou negativos para cada um deles, dependendo de qual faixa você se encontra ali. Por que eu estou levantando isso? Estou levantando isso porque se eu sou credor, ter um banco como Itaú, devendo para mim, é ótimo. A chance dele não me pagar é muito menor do que qualquer outro banco, do que o Banco do Brasil, por exemplo, que pode, sei lá, vai que tem um governo louco que fala, não vou mais pagar. Mas, assim, ele é ínfima a chance, mas a dele é ínfima menos um pedacinho ainda, certo? Você ter ele como funcionário, ótimo, certo? Toda uma estrutura, na época que eu estava lá, não era a remuneração mais competitiva do mercado, mas você tinha toda uma estrutura gigantesca, chance de mudar para trocentas áreas, super positivo. Como investidor, o método, o modo de medir é diferente. Como funcionário, eu quero benefício, horário livre, chefe legal. Como credor, eu quero garantia de que ele vai conseguir me pagar até o final daquela debênture. Como investidor, eu quero pagar o mínimo possível para o melhor investimento possível. E essa matemática, na minha cabeça, fecha muito melhor no Banco do Brasil do que no Itaú. Espero ter sido claro.